Não, eu explico, eu explico, eu posso explicar como isso é, como é essa dor quando perde alguém. Sabe que a dor, que quando nós perdemos alguém próximo ou querido, até uma resposta natural, saudável, essa perda. A perda de alguém pode ter um impacto significativo na vida da gente por causa de uma série de emoções intensas. Quando a tristeza, a raiva, o medo, a confusão e até a solidão. A dor emocional, que a gente sente quando perdemos alguém, ela pode ser explicada por uma variedade de fatores. Pode ser um vínculo emocional, pode ser uma mudança de rotina, pode ser uma perda de expectativa, ou, sei lá, um sentimento de impotência também, viu? Eu até posso explicar. O vínculo emocional, quando perdemos alguém, muitas vezes perdemos alguém com quem tínhamos um vínculo emocional forte, profundo. Porque esse vínculo, ele pode ter sido desenvolvido ao longo de muitos anos. Ou pode ter sido formado rapidamente através de uma experiência compartilhada, um período de intimidade emocional. Entende? A perda desse vínculo emocional pode causar essa sensação, esse vazio de falta. Porque a mudança de rotina também é importante porque torna isso como perdemos próximo alguém, e às vezes resulta de uma mudança significativa da nossa rotina diária, da dinâmica familiar ou até social. Porque as coisas que costumamos fazer com essa pessoa, ou que ela fazia com a gente, agora precisam ser realizadas por outra pessoa, ou por nós. Essa mudança de rotina, ela pode ser algo estressante, juro por Deus, muito estressante na vida da gente, e difícil de se ajustar. Outra que eu citei aqui é a perda de expectativa. Porque quando nós perdemos alguém, muitas vezes perdemos não apenas a pessoa, mas sim a expectativa que tínhamos em relação ao futuro com ela. Entende? Isso inclui uma vida juntos, envelhecer juntos, criar filhos juntos, ou até alcançar um objetivo pessoal e profissional com a ajuda da pessoa que nós perdemos. Eu citei também sentimento de impotência. A perda de alguém pode fazer com que nos sintamos impotentes, sem controle da nossa vida. Isso pode levar a um sentimento de frustração, raiva, tristeza. A dor da perda é uma parte natural do processo do luto. Mas é importante lembrar que todo mundo lida com a perda de maneira diferente, é importante ter paciência com você mesmo e procurar ajuda. Se a dor se tornar esmagadora ou se isso persistir por um longo período de tempo. Você entendeu?